Eu não quero seu pé, seu pé, sua vida Eu não quero a medida que eu tomei, estou pagado Só quero a distância, sua intenção, sua vida Só quero a esperança, meu coração me sentar Os dias de paz, meus pais estão em brigar Eu não quero que eu tomei, estou pagado Eu não quero que eu tomei, estou pagado Eu não quero seu pé, seu pé, sua vida Eu não quero que eu tomei, estou pagado Eu não quero que eu tomei, estou pagado Eu não quero que eu tomei, estou pagado Eu quero a mentira, que eu sei o que eu vou pagar E a cruz vai fechar, que eu não tenho partida E as coisas vai chover, eu vou cantar A história que passa Vai escorriplicar Porque fui anular E me ligar no ar Só quero ver o que é que a bola vai ter Seu próprio raro E me ligar no ar Só quero ver o que é que a bola vai ter Seu próprio raro E me ligar no ar Só quero ver o que é que a bola vai ter Seu próprio raro E me ligar no ar E me ligar no ar Deu freg agora Um, dois, três, quatro, bim, bim, bim Ah, é, minha voz Um longo, um longo É uma semi-breve Foi um três Como que? Essa voz Diga Afinal que eu fiquei, uuuuh Seria uma semi-breve É uma prolongada Fala, 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 duas músicas aqui Não é só tempo Não pode ser semi-breve Porque ele fica uma parte de três por oito Aí não rola semi-breve Ela rola a mínima pontuada Só luz no meu caminho Não, eu poderia ligar ela Se forem dois compasso Vai e liga Essa aqui que deve estar Eu linda Essa vai ter bateria Essa tem bateria Você que sabe Você que sabe Bote, bote Olha, o que vocês acharem É bom Rola, né? É, tem uma basezinha De repente Se tivesse uma pensão Tinha umas coisinhas, né Pra fazer os efeitos Aí a gente comprimia Baixo bateria É, porque eu chamei o pessoal O pessoal disse Aí pra ficar o buraco Mas não sei Vamos, vamos, vamos lá então Se você quiser que só fique viola Vamos, começa logo É ego Mago Se você quiser que só a viola É violão Eu boto a viola ali Federal E aí deixa só assim Se você quiser Bota a bateria e bate Não, eu quero a sua opinião Você escutou a música Você acha que ela pega Acho que ela pega um violino Pega um baixo Não sei se bateria É, é, é É, é, é Entendeu? Eu penso que também É, é, é É, é, é É, é, é Só tá lá aí, tá aí Só pela aí Pra ver Porque ela aí Só luz no meu caminho Um, dois Vai gravar Vai gravar Na tua onda Vai lá Pode começar aí E os versos que eu criei Exposto à margem da canção Refis, meu eu Em cada gosto meu de ser feliz Nas mágoas que arranquei O fundo me salvei Lavando o meu destino Nas águas da paixão Aí você passa Agora sou o caminho Nem laço nem sozinho Abraço Nem laço nem igual a faro Não vai botar o violino Não adiantar? Tu vai gravar a voz aí no violão Contra lá em cima? Não, não Vou, vou, vou depois Entendo Porque esse negócio de guitarra Bota pra um, bota pra um Isso aqui atrás, né? Lá tá tudo posicionado pra violão Aí bota o violino Eu vou botar, vou botar a guitarra agora Vou botar a guitarra Já que você tá preocupado com a hora Tá correndo Ah, rapaz, né? Eu vou levar isso aqui E eu peguei Se eu levo E eu peguei 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 Tudo igual, né? E eu peguei E eu peguei Eu peguei E eu peguei Não é a final, né? Não é pra final não Deixa eu começar a música Ele Dado nos dedos ali Ele Chega na hora Ele tocou Ele tocou ontem, não foi? Ele tocou ontem, não foi? E eu peguei Eu peguei E eu peguei